Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir gurias do Lions Flag Futebol conquistam o inédito título de campeãs gaúchas. Cinco partidas no final de semana movimentaram a Liga Gaúcha de Futsal. Guaraní de Espumoso e Uruguayanense venceram com goleadas. E na entrevista de hoje, vamos conhecer a Associação Comunitária Amigos do Remo de Aldorado do Sul. Eles difundem o remo e a canoagem como formas de inclusão social. Bom dia! Muito bem! Hoje, nós vamos começar o programa falando de flag feminino. Sim, porque as meninas do Lions Flag Futebol garantiram o inédito título de campeãs gaúchas de 2023 e a gente vai ver agora como foi. As leoas foram dominadoras ao longo do campeonato. Nas duas etapas da competição, ganharam todos os cinco jogos disputados. As duas últimas vitórias vieram no último domingo, em Barão, na Serra Gaúcha. Na semifinal do Gauchão, triunfo por 34 a 6 nas meninas do Erechim Coroados. Na grande decisão, mais um placar esmagador, 36 a 14 nas bicampeãs do Santa Maria Solders e a conquista de um título inédito para o time da capital. Destaque das leoas na competição. A wide receiver Raúl Aleal, a vegana, foi eleita a melhor jogadora do campeonato. O nome vegana na camiseta 69 não é por acaso. Nos meus cinco anos como atleta amadora, os últimos dois eu passei jogando pela equipe do Lions e desde o início eu venho buscando me aprimorar para provar que atletas veganos podem sim ser destaque. No campeonato gaúcho do ano passado, eu tive os maiores números na minha posição e fui selecionada como a primeira wide receiver do campeonato. Neste último domingo, nós jogamos o último campeonato gaúcho, onde o Lions conquistou sua primeira medalha de ouro e eu conquistei o título de MVP do campeonato. Eu estou muito orgulhosa de ter conseguido esse título, é algo que eu venho trabalhando há muito tempo e eu devo muito à comissão técnica incrível que o Lions nos proporciona. Foi o primeiro título de muitos e eu tenho certeza que o Leão vai dominar o Sul por muito tempo. Já a presidente do Lions, Flora Betiu, comemora o momento especial vivido pelo clube fundado em 2018. Neste ano de 2023, já iniciamos com grandes conquistas. Disputamos o gauchão de flag futebol feminino na cidade de Barão e as leoas trouxeram o título de campeã. Assim como também do elenco masculino, que disputaram o gauchão masculino na cidade de Itapejara e também trouxeram o vice-campeonato. Estamos muito felizes com as nossas conquistas e daremos seguimento no processo para o segundo semestre. O foco das equipes feminina e masculina do Lions muda agora para a Copa RS, que ainda não tem datas e locais confirmados. Muito bem. Hoje aqui no TVA Esportes a gente vai falar de uma associação fundada em 2007 por remadores. Tem o objetivo de difundir o esporte do remo, da canoagem e é como formas de inclusão social de crianças e adolescentes de Eldorado do Sul, região metropolitana aqui de Porto Alegre. A gente está recebendo a Vitória Lima e o Gerson Portes, da Associação Comunitária Amigos do Remo de Eldorado do Sul. A Acares, bom dia para vocês, muito obrigado. Bom dia, Marcelo. Tudo certo. Só lembrando, o Gerson é presidente da Acares e a Vitória é diretora da Acares. Está correto, não é? Isso. Maravilha. Bom, primeiramente eu comecei falando um pouquinho da história, quando foi fundada a ZONICET. Eu queria que vocês esmiuçassem um pouquinho para a gente, eu acho que o Gerson pode falar um pouquinho melhor, sobre essa história, como foi fundada, crianças atendidas, como é que aconteceu esse trabalho, como é que nasceu? A nossa associação vem do intuito de remadores que praticavam remo aqui em Porto Alegre, de fundir o remo num município vizinho à cidade de Porto Alegre. Nesse sentido, nós temos um grande idealizador, que foi o seu Neuci Pereira, que é morador de Eldorado do Sul. Ele reúne alguns remadores em torno dele, e nós, junto com a Prefeitura, recebemos um terreno lá na Praia de São Sucí e começamos a desenvolver lá o esporte do remo e da canoagem com as crianças da comunidade. A ideia do clube é desenvolver, através dos esportes náuticos olímpicos, remo e canoagem, a inserção dessas crianças no mundo do esporte. Esse é o objetivo. Bom, como a própria Vitória pode falar um pouquinho para nós. Bom, tu é diretora, mas também apoiadora, é um trabalho voluntário, é um trabalho que tu realizas lá diariamente, que tu me contaste um pouquinho antes. Conta para a gente como é que é a rotina dessas crianças que estão lá, como é a rotina desse trabalho no projeto diariamente? E como é que foi o teu primeiro contato também com esse trabalho? Hoje a gente tem em torno de 20 a 25 crianças, onde a gente tem quatro treinos por semana, seis e meia da manhã a gente faz os treinos e vai 15 crianças, por exemplo, que eles têm às vezes aula de manhã e mesmo assim estão lá dispostos a treinar. A gente começa com, abrindo o galpão, pegando cordas, pulando corda, fazendo abdominal. Agora a gente tem também o remoergômetro, que a gente adquiriu através de uma vaquinha. A gente trabalha somente com doações. E a criançada, depois do remoergômetro, vai para a água. Legal, a gente está vendo algumas imagens aí que foram realizadas por vocês, esse trabalho que é feito. Bom, vocês falaram que em torno de 20, 22, 25 crianças, né? Como, bom, tem o trabalho voluntário da própria Vitória, mas não são voluntários, mas também vocês, o trabalho tem muitas doações, né? Como é que funciona justamente até mesmo, por exemplo, esse relacionamento com outros clubes de remo e tudo mais? É, Marcelo, o início do nosso clube, ele é só com doações. Nós recebemos doações de vários clubes aqui de Porto Alegre, que nos cederam barcos de madeira mais antigos, nós reformamos eles e começamos a desenvolver o esporte, tanto barcos de remo quanto de canoagem. E fomos trazendo e fazemos questão que os pais venham conosco no clube, para ir dando legitimidade e mais, vamos dizer, empenho junto à nossa associação. É assim que ela cresce e se desenvolve. Nós temos vários, como tu disseste, apoiadores, dentre eles o professor Romeu Chala, temos o seu Nelci Pereira, os próprios moradores do entorno, pescadores, que apoiam o nosso trabalho e fazem com que ele cresça. Mas, essencialmente, é por doação das pessoas que participam do clube, dos apoiadores. Maravilha. Bom, como é que foi o teu primeiro contato? Tu era remadora, não era remadora? Tu é da comunidade ali, de São Sustílio, do Loura do Sul. Como é que foi esse primeiro contato? Bom, foi através do meu enteado. Ele participava de outro projeto, então ele foi para a Cáris e a gente foi assistir, como o pai dele e eu fomos assistir. A mãe dele também participa. E a gente começou a amar. E daí começou a fazer parte. Não conseguimos mais parar de ir. E daí até fazer parte da diretoria. E hoje a gente não perde um treino. A gente faz o lanche para eles. Depois de todo o treino, a gente faz um lanche, eles se alimentam e assim daí vão para casa. Bom, existe um trabalho também só, não claro, não só do remo, mas também de educação ambiental, né? Uma educação para essas crianças, para essa comunidade. Como é que também funciona esse trabalho de vocês junto à comunidade? Com certeza. E outra coisa também é que a gente está sempre junto com o colégio. A gente está sempre incentivando a escola para eles. Somos amigos de todos os professores ali do bairro. E sempre incentivando eles, querendo saber como é que foi a nota, como é que foi... Sim, legal. Você ia falar alguma coisa, Gerson? É, nesse aspecto, Marcelo, o remo e a canoagem, por ser um esporte que se pratica ao ar livre e em contato com a natureza, propicia essa interação com o meio ambiente. Então, vamos ver, a gente percebe essas enchentes que tiveram agora. O reflexo do que aconteceu nesse ciclone, a gente vê lá na beira do rio, a gente percebe. Então, toda essa conscientização em relação ao que acontece no nosso meio, a gente também transmite para a gurizada que rema. É o que eu costumo dizer. É mais que um clube. É um centro de formação filosófico, educacional e físico. E tem atletas que se destacam também, não é? Sim, sim. Vocês têm exemplos também de alguns, claro, que não seguem muitas vezes não só o remo, mas também outros, seguem outros rumos, vamos dizer assim, fora do remo. Ano passado, nós tivemos o professor Dilermando Catani, que foi campeão sul-americano em Mendonça, pelo nosso clube. E tivemos também uma grande atleta ali da comunidade que iniciou conosco, que é a Joana Dark, hoje fisioterapeuta, estudando na faculdade aqui de Porto Alegre, que se sagrou campeã tanto no remo quanto na canoagem. É um grande orgulho e exemplo para a nossa gurizada. Bom, quem tem interesse de realizar doações ou participar até mesmo, como o pessoal pode entrar em contato com vocês? É pelas redes sociais? De qual maneira? A gente vai, daqui a pouco, vai botar na tela ali, até mesmo o endereço também, mas quais são as maneiras? Que doações também o pessoal, como o pessoal pode ajudar também para esse trabalho se desenvolver e também atingir mais outras crianças, porque a comunidade também não é pequena, é uma comunidade grande também, né? Sim, hoje a gente tem o Instagram, que daí é acaris.remo. Você pode entrar por ali, a gente vai estar sempre respondendo, quem quiser chamar, a gente tem os nossos contatos também que vão aparecer. E também doações por Pix, também que a gente pode estar recebendo. Bacana. Vocês realizaram recentemente justamente uma campanha coletiva ali, né? Para adquirir o remo ergométrico, mas rapidamente você vai falar, Gerson? É isso, nós fizemos uma campanha de doação coletiva da comunidade para adquirir um aparelho de remo, um simulador de remo seco. Isso nos deu um aumento muito grande na captação, poder receber mais crianças. Inclusive, vai ter uma competição agora, patrocinada pela Federação de Remo do Rio Grande do Sul, de remo indoor, num shopping aqui de Porto Alegre. E nós vamos participar pesadamente com a nossa gurizada lá. Maravilha. Gerson Wieser, Porto, presidente da Acaris, e a Vitória Lima, diretora também da Acaris. Muito obrigado, parabéns aí para o projeto. Parabéns, sucesso. Obrigada. Obrigado a vocês por ter proporcionado esse momento para a associação. Bacana. Bom, e a Liga Gaúcha de Futsal teve um final de semana aí com muitos jogos, só todos cinco partidos movimentaram a quinta rodada da Série A da competição. O Guarani de Espumoso foi até Guaporé para enfrentar a Aje. Em jogo equilibrado, o visitante acabou goleando e venceu por 4 a 0. Os gols foram marcados por Rappi e Wallison, duas vezes cada. O Guarani está em sétimo na tabela e a Aje permanece na quinta posição. E outra goleada na rodada em uma partida de 11 gols. A Uruguayanense, jogando em Uruguaiana, foi superior e fez 8 a 3 na Afux. A Uruguayanense tem sete pontos e a Afux está com três. O Horizontina garantiu a sua primeira vitória na Liga Gaúcha. Jogando em casa, a equipe venceu o Passo Fundo por 5 a 1. Com o resultado, o Horizontina está na décima terceira posição com quatro pontos e o Passo Fundo ocupa a quarta colocação com nove. No sábado à noite, o vice-líder, Serka, recebeu a Iesco Futsal em casca e fez 5 a 4. O time de Seubar está na décima quarta posição com quatro pontos. E o único empate da rodada foi entre Alaph e Santa Rosa. Jogando em lajeado, as equipes empataram em 1 a 1 e os gols foram marcados por Flecha no primeiro tempo e Douglas na segunda etapa. Santa Rosa está na quinta posição e a Alaph na décima posição da tabela. No tênis gaúcho, Rafael Matos entrou com o pé direito na chave de duplas do ATP 250 de Mallorca, na Espanha. Vencedor do torneio espanhol em 2022, Rafael Matos e o seu parceiro, o português Francisco Cabral, bateram de virada uma dupla da casa formada por espanhóis, Roberto Baena e Bernabe Sapata. Dois sets a um foi o resultado, parciais de 4-6, 6-3 e 10-2, no chamado Super Tie Break, após uma hora de jogo. Pelo caminho, ficou outro tenista gaúcho, Marcelo de Moliner, eliminado logo na primeira rodada da chave de duplas. Atuando ao lado do francês Fabrice Martin, o Caxim se perdeu por dois sets a zero para o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Ceballos, que são os cabeças de chave número 4 da competição. 6-4 e 7-6, com 7-4 no tie-break, foram as parciais da partida. E encerramos o programa destacando a vitória do Atlântico ontem à noite pela Liga Nacional de Futsal, jogando no Paraná, a equipe de Erechim olhou o Foz Cataratas por 9 a 5. Vamos ficando por aqui, TV Esportes volta amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho